Recentemente chegou mais uma atualização para Ghost Recon Breakpoint, muita gente está voltando a jogar, né? E tem muita gente pedindo dicas, né? Então, confere algumas bem interessantes aí. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo com 10 dicas e truques aí que com certeza vão ajudar bastante durante a sua gameplay. Seja você iniciante ou você um pouco mais experiente também, não tem problema. Confere aí. Mas antes, convido você a deixar o like aqui para poder ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. E ao final, claro, deixa aí um comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto. Ou, caso você tenha alguma outra dúvida que não tenha aparecido por aqui, deixa aí no comentário, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Você curte games de tiro tático como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim. Jogos de tiro de uma forma geral, você está no local certo, beleza? Só aqui você encontra o melhor conteúdo sobre esse tipo de game. Se inscreve aí e vamos que vamos. Então, senhores, Ghost Recon Breakpoint tem recebido muitas atualizações, correções e várias melhorias aí, né? Então, é natural que muita gente que tenha desistido de jogar esteja voltando nesse momento, né? Sem esquecer, claro, do grande número de pessoas que têm chegado por causa das promoções recentes. As pessoas têm isso também, mas o que a maior parte dessas pessoas têm em comum, o que será? Elas sempre pedem por dicas por aqui, né? Então, vamos lá conferir algumas dicas bem interessantes. Em Ghost Recon Breakpoint, a gente tem alguns recursos, né? Para poder chamar a atenção dos inimigos, e aí nós temos a granada de distração, que eu acho que é a mais comum, né? Mas nós temos também um número reduzido de granadas desse tipo para poder utilizar. Nós temos a isca de bala, que foi adicionada recentemente, e ela é infinita. Mas, o que pouca gente sabe, é que você pode chamar a atenção dos inimigos de uma forma bem prática e rápida. Sem a necessidade de ficar escolhendo novos itens no inventário, né? Basta você atirar próximo a eles, de preferência com uma handgun, né? Com uma pistola. Mas, vai com cuidado, porque se você der ali, sei lá, dois, três tiros, vai acabar alertando a base inteira. Dá um tiro só próximo a ele, e vai chamar a atenção, beleza? A gente sabe que a visão noturna padrão do game, ela é essas coisas, né? A alternativa, realmente, é que a gente possa utilizar a visão noturna do Sam Fisher, né? Que chegou com o episódio 2. Mas, o problema é que nem sempre a gente está afim de usar aqueles óculos, né? Na verdade, tem gente que nem gosta. Às vezes, a gente também quer usar um outro óculos, ou uma outra máscara e tal. Porém, com outra máscara, você seria necessariamente obrigado a usar a outra visão, a visão padrão, né? Que é a que ninguém gosta. Mas, tem um truquezinho aqui, né? Você pode selecionar o óculos do Sam Fisher, né? E, você coloca por cima o item que você quer utilizar. Aí, você vai poder usar, tranquilamente, o item que você quiser, e vai poder continuar com a visão do Sam Fisher. Fica aí a dica. Fica aí, calma, calma. A intenção desse vídeo aqui não é ensinar nenhum hack, beleza? A intenção aqui é só informar que existe, sim, como você utilizar uma arma que não tem recuo nenhum. Ela é totalmente estável. Essa arma é uma SMG, é a Vector Quântico. Essa arma, ela foi renomeada, na verdade, né? Antigamente, ela se chamava Vector Control Room, ok? E, o grande barato aqui é que essa arma, realmente, ela não tem recuo nenhum, certo? É uma arma personalizada e ela não tem nenhum recuo. Ela é totalmente estável. Ela tem um dano baixo, né? Igual a várias outras SMGs. Porém, se você curte jogar de infiltrador, como eu, essa arma, ela pode ser bem útil. Lembrando que essa arma, ela só dropa na RAID, ok? É só na Ilha Golem. E aí, você tem que derrotar o computador quântico pra poder pegar ela. Então, chama aí o teu squad e vai até lá pra poder garantir a sua, beleza? Eu falei agora há pouco sobre alguns itens de distração que tem no game. Inclusive, a possibilidade da gente atirar próximo a um inimigo pra poder criar um outro tipo de distração, né? E isso só é possível porque uma das principais diferenças de Ghost Recon Breakpoint em relação a Ghost Recon Wildlands, por exemplo, é a IA, ok? Aí, a do Breakpoint, ela reage de uma forma um pouco mais realista ao que acontece no ambiente. E isso ajuda bastante. Com isso, a gente pode experimentar algumas coisas, como, por exemplo, criar distrações novas, né? Explodindo algum veículo, até mesmo explodindo geradores ou qualquer outra coisa que esteja por ali pra poder fazer as tropas se movimentarem naquele sentido e, logicamente, criando vantagem pra gente no combate, né? Faz uns testes aí pra você ver. Se tem uma coisa bem irritante no Breakpoint, são os escorregões, né? E aí você tenta descer em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, e aí já começa a escorregar infinitamente. Lembrando que isso, quando foi anunciado lá no trailer de anúncio do game, né? Parecia uma mecânica bem maneira e tal, mas depois a gente viu que isso irritava bastante. E pra isso, tem uma dica muito simples. Basta quando você começar a escorregar ali, você colocar o analógico pra trás. Lógico que pra quem estiver jogando nos consoles aí. Quem estiver jogando no PC, não sei, põe a seta pra trás? Não sei direito. Mas é só colocar pra trás que ele para. Uma outra opção é descer caminhando pelo local, ou mesmo descer agachado, que vai fazer ali a mesma função, né? Olha, se tem uma coisa que muita gente odeia nesse game, são as bandagens. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê esse pessoal odeia tanto as bandagens. E o pior de tudo é que não tem um botão pra que a gente tire elas, né? Entrar no inventário e apertar alguma coisa pra poder remover, não tem. E elas realmente demoram um bom tempo pra poder sumir, né? Eu, particularmente, não me importo com isso. Na verdade, eu até curto o visual das bandagens ali e tal. Parece umas marcas de batalha ali, né? Acho maneiro. Mas se você é do tipo que não gosta, né? Tem aí um esquemazinho pra tirar. Basta você entrar no bivac, você equipa a classe de médico, e aí você usa aquele item de classe dele. Bem esquecendo o nome agora aqui. Mas é o item de classe do médico, né? Você joga no chão, pega ali, usa, pronto. A bandagem some. Tudo certo? E aí você vai poder fazer as suas missões aí sem bandagens. Com muito mais estilo, né? Uma coisa que pouca gente sabe nesse game é que tem como você se manter oculto mesmo durante o tiroteio, né? Durante o combate ali. E pra isso, basta que você não seja de fato detectado. Ou seja, enquanto você estiver ali com o status de caçado, que é o status amarelo no caso, os inimigos eles não sabem exatamente a sua posição. E você pode continuar abatendo eles sem necessariamente que todos corram na sua direção, certo? Eles só sabem sua posição realmente quando você entra em status de combate, que é o vermelho. Aí todo mundo corre pra sua direção. Inclusive os infiltradores, que são terríveis, né? São os inimigos que vêm com as escopetas. E aí é um tiro só, a gente sabe. Então, tenha sempre isso em mente, ok? Quanto mais tempo você permanecer sem ser avistado, maior a sua vantagem em combate. Beleza? Ultimamente, a gente pode perceber aí que muitas pessoas estão se interessando cada vez mais pelas gameplays mais táticas, né? E por jogar sem HUD. Mas o Breakpoint, ele dificulta um pouco as coisas na hora de retirar o HUD, né? Eu vejo muita gente perguntando aqui como é que faz pra poder tirar totalmente o HUD. Porque não existe uma opção sem HUD, né? Lá nas opções pra você selecionar. Inclusive no Ghost Recon Wildlands tinha, né? A gente ia lá na opção de interface lá e tinha lá a opção sem HUD, que tirava tudo. No Breakpoint não tem, eu não sei por que motivo. E até tem algumas opções de HUD predefinido, né? No Breakpoint, mas não tem nenhuma com essa opção especificamente pra poder retirar tudo. A única opção que tem pra poder você usar menos HUD, no caso, eu acho que é a Minimalista, né? Que tira bastante coisa, mas fica muita coisa na tela ainda. Não é sem HUD de fato. Então, pra poder você conseguir retirar totalmente o HUD, você vai ter que ir manualmente até a aba de interface, lá no menu do game, né? E desabilitar tudo lá você mesmo, item por item, né? E aí você tira todos os elementos e não vai sobrar nada na tela, logicamente. Mas realmente não tem um único botão pra você chegar, clicar e jogar sem HUD, infelizmente. Espero que venha em alguma atualização futura isso aí, porque também é importante, é bem mais prático, né? Digamos assim. No início do vídeo eu comentei sobre a boa quantidade de novos jogadores que estão chegando aí ao Breakpoint, né? E um dos motivos pra tanta gente tá chegando é o Friend Pass. E aí, até hoje eu fico impressionado com a quantidade de gente que não conhece o Friend Pass. Porque o Friend Pass, ele é basicamente uma funcionalidade do game, onde você pode jogar de graça o Ghost Recon Breakpoint com um amigo, né? Basta que o seu amigo em questão tenha o game. Aí você que não tem o jogo, basta baixar a versão demo, né? A versão trial do game. E você pede pro seu amigo te chamar pra partida e já era. É só sair jogando, entendeu? É simples, prático e é bem maneiro, né? Além de ser bem econômico, diga-se de passagem, você vai poder jogar o jogo inteiro de graça, né? É bem interessante, bem interessante mesmo. Então, se você não conhecia, agora tá conhecendo. Faça o teste aí. Essa vai aqui como uma espécie de dica bônus, né? Porque eu já venho falando isso desde o início do game. E mesmo assim, ainda tem muita gente que pergunta, até hoje, curiosamente, né? Que é justamente como acessar as portas biométricas. Que são aquelas portas que ficam fechadas lá, né? Piscando, com painel piscando em vermelho. E a resposta é muito simples. Basta você levar algum inimigo até lá. Esse inimigo, ele pode estar vivo ou ele pode estar morto. Não importa. Basta você levar o corpo dele até lá. E aí, quando você encosta o corpo do inimigo na porta, ela automaticamente se abre. É uma coisa realmente bem simples. Mas, como eu disse, tem muita gente que não sabe ainda. Principalmente o pessoal que tá chegando agora ao game. Beleza? Então, agora sabem. Então é isso, pessoal. Tá aí algumas dicas e truques pra vocês. Se quiserem uma parte 2 desse vídeo com mais dicas e mais truques aí, mais coisas que podem ajudar durante as gameplays, comentem aí embaixo, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Ou fazer parte do nosso squad tático, ok? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.